Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, ó Pai, nós te rendemos louvores em gratidão ao teu caráter puro e santo e por toda a paciência, o teu cuidado que o Senhor tem prestado para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo plano da redenção estar em andamento nos acontecimentos finais da história deste mundo. Nós queremos, neste momento, Senhor, alinhar a nossa mente e o nosso coração com o Santuário Celestial. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha tirar todo o véu que nos atrapalhe de compreender a tua palavra. Que, neste momento, o poder do Espírito Santo possa agir poderosamente em nosso meio, Senhor. Obrigado pela multidão do Exército Celestial que rodeia este lugar. Obrigado, Senhor, pelos irmãos de Ipatinga que chegaram nesta manhã. Que eles possam também, juntamente com todos nós, sentir a presença do teu Santo Espírito em nós. Obrigado pela boa viagem que eles fizeram, pela tua guarda e por todos os demais que estão conosco aqui. De forma especial, Pai, eu quero pedir uma bênção para a tua serva, nossa irmã Andréia. Que o Senhor se sirva dela, dos talentos que o Senhor a tenha confiado, para que ela possa ser um instrumento poderoso do Senhor neste momento. São bênçãos que nós te pedimos por gratidão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom dia, mais uma vez. Nós temos estudado aqui, na quinta e na sexta, nós estudamos sobre a natureza de Cristo e nós vimos que Ele tornou-se nós. Hoje, o que nós vamos estudar é um tema de tremenda importância nas nossas vidas. É o que Ele faz em nós. Porque Ele tornou-se nós, Ele faz em nós. O tema da justiça pela fé é um tema de vida, de vida eterna. E se nós não compreendermos esse tema, nós não vamos entender o que Jesus está fazendo por nós hoje, preiteando por cada um de nós no Santuário Celestial. E o que Ele quer fazer nos nossos corações. Entender a justiça pela fé faz um racha, porque a verdade da palavra do Senhor é como uma espada muda de dois mundos. Em 1888, quando essa mensagem veio à tona através de dois jovens pastores, Jones e Wobley, houve realmente uma rejeição a essa mensagem. Jesus poderia ter vindo, mas não veio, porque o povo não estava preparado para receber a mensagem da justiça pela fé, que é a mensagem que salva. Hoje a nossa igreja está morrendo por falta dessa mensagem, desse alimento. Mas aqui nós estamos dispostos a estudar sobre isso. E que tenha realmente um poder especial na vida de cada um de vocês, que nós vamos estudar hoje, agora de manhã e à tarde. Vamos lá. Vamos ver esse texto. Isaías 26, 12 fala assim. Senhor, tu nos darás a paz. Por quê? Porque tu és o que fizeste em nós, todas as nossas obras. Então as nossas obras não provêm de nós. É Deus que faz em nós. Nós vamos estudar sobre a justiça de Cristo. O pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, não por algum mérito de nossa parte, mas por um dom gratuito de Deus, é um precioso pensamento. O inimigo de Deus e do homem não quer que esta verdade seja claramente apresentada. Vocês estão vendo aqui. As nossas dificuldades até de momento estavam com o computador. Ele não quer, mas Deus quer. Amém. Amém. Pois sabe que se o povo aceitar, a aceitar plenamente, está despedaçado o seu poder. Se ele pode dominar a mente de maneira que a dúvida e a incredulidade e as trevas constituam a experiência dos que professam ser filhos de Deus, ele pode vencer com a tentação. Então nós precisamos estudar essa mensagem. E eu vou falar uma coisa para vocês, como eu já disse. Eu entendi o que é o plano da redenção esse ano. Trinta e seis anos de Adventismo sem conhecer o verdadeiro plano da redenção que nos foi apresentado. E pregando sobre isso. E pregando sobre isso. Porque nós vivíamos dois extremos. O extremo é, não posso vencer o pecado porque eu nasci assim, vou morrer assim, e é impossível a vitória sobre o pecado. Esse foi o extremo. O outro extremo é, tem que vencer. Se você não parar de pecar, você vai morrer. Eu tenho que vencer. E eu não conseguia vencer e onde eu ia ficar. Aí Jesus vai e fala, eu apresento a minha justiça. Você vai vencer porque eu venci. Eu te faço. Amém. Então é isso que nós precisamos compreender. Não permitais que coisa alguma tire a vossa atenção do ponto. O que farei para herdar a vida eterna? Vocês têm feito essa pergunta? O que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma questão de vida e morte. Que cada um de nós deve assentar para a eternidade. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Precisamos ser esclarecidos em relação ao plano da salvação. Olha essa frase. Não existe um entre cem que entenda por si mesmo a verdade bíblica sobre esse assunto que é tão necessário ao nosso bem-estar presente e eterno. Nós não estamos aqui nem cem pessoas. Não tem um que compreenda verdadeiramente o plano da redenção. Até aqui. Até aqui. Depois vai entender. Isso é muito sério. Quando eu estava estudando esse tema, eu, a irmã Elane e a irmã Vera, nós nos dedicamos a estudar sobre isso. E nós chorávamos e liamos e orávamos. Foi uma coisa tão assim tremenda que a gente passou a ver na Bíblia versos que a gente sempre leu em todos os anos bíblicos. Olha, 36 anos. Fazendo ano bíblico e passava batido o verso e ele passou a ter um novo significado. Vocês vão ver isso na prática. Aqui ela fala, irmã White, fale a Bíblia também. Pesquisai as escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente. Isaías 48, 1, 6 fala assim. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel. Ele está falando essa mensagem para quem? Pobre de Deus, a igreja, nós. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Ele anunciou isso desde o início. Da minha boca saíram e as fiz eu ouvir. Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Isso Deus me falou. Você não conhecia isso. E agora você está conhecendo. É o maior discurso de Cristo na página 20. As palavras de Deus são a fonte da vida ao buscar-lhes esses vivos mananciais, a vez de, mediante o Espírito Santo, ser postos em comunhão com o Cristo. Veja exatamente isso que aconteceu. E acontece não só comigo, mas com muitos que estão se deparando com essa mensagem. Verdades familiares apresentar-se-ão ao vosso Espírito sobre novo aspecto. Como o clarão de um relâmpago. Novas significações cintilarão de textos familiares da Escritura. Não é isso que tem acontecido? Vereis a relação de outras verdades com a obra da redenção. E sabereis que Cristo vos está guiando, que tendes ao lado um mestre divino. Que tremendo. Colossenses 1, 26 e 27. Então veja bem. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Que mistério é esse? E em todas as gerações. E que agora foi manifesto nos seus santos. É o que esse mistério? Cristo em vós. Cristo em vós, esperança da dor. O que é Cristo em vós, esperança da dor? A justiça evitada e comunitada de Cristo. E é o que Ele quer fazer e faz em cada um de nós. Hebreus 2, 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Isaías 48, 17 e 18 fala. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o quê? O que é útil. O que é útil. E te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Que promessas. Irmãos, eu aprendi com o irmão Silveireno que tudo o que você quer descobrir na vida, aliás, até em relação aos últimos eventos, a gente tem que buscar no Antigo Testamento. Se vocês leem, vou colocar a palavra justiça. Só no livro de Isaías tem mais de 100 referências à justiça de Deus. Jeremias é a mesma coisa. Em Isaías, né Silvia? A gente vê o alto com amor, a chuva serônia, o fechamento da porta da graça. Tudo que está acontecendo agora estão nos livros que foram escritos para o povo de Israel. Mas na verdade Deus estava querendo falar para quem? Para nós. Escreveram o alto com a galera, porque eles escreveram mais para nós do que para eles. Exatamente, mais para nós do que para eles. O que preciso fazer para ser salvo? Antes de iniciar a pesquisa, é preciso depor as opiniões preconcebidas. Então, por favor, esqueçam. É impossível vencer o pecado, esqueçam. Estou tentando, mas não consigo. Esqueçam as ideias preconcebidas. As ideias herdadas e cultivadas. Se examinais as escrituras para justificar opiniões próprias, nunca alcancereis a verdade. Pesquisai para aprender o que o Senhor diz. Se vos vier a convicção ao estudar-lhes, se vir-lhes que as vossas opiniões acariciadas não estão em harmonia com a verdade, não interpreteis mal a verdade para acomodá-la à vossa própria crença. Antes, aceitai a luz concedida. Abrir a mente e o coração para que possais contemplar as maravilhas da Palavra de Deus. Parábolas de Jesus 5.3 Então, vamos esquecer pelo que a gente trouxe de bagagem e que não tem alimentado a nossa alma. A única coisa que pode alimentar a nossa mente, o nosso coração, é a justiça de Cristo. Muitos estão conscientes de sua grande deficiência. Olha que interessante. Leem, oram, resolvem. Todavia não fazem progresso, não avançam. Parecem incapazes de resistir à tentação. Mas por quê? A razão é que não se aprofundam suficientemente. Estamos nós estudando a Bíblia como se estivéssemos cavando tesouros escondidos na terra? Estamos buscando estudar a Palavra de Deus com todo o poder do Espírito Santo que nos é concedido. As janelas dos céus estão abertas para derramar bênçãos sem medidas ao pesquisador humilde, fiel e que quer realmente fazer a vontade de Deus. Aquele que fala assim, não me mostra a tua verdade. Eu estou cansado de pecar. Não quero mais pecar. Não quero mais entristecer seu coração. Não quero mais fazer Jesus chorar por causa dos meus pecados. E se você está assim, você vai se aprofundar, vai ler, vai orar e vai progredir. Isso é sério. Dia a dia, deveis aprender alguma coisa nova das Escrituras. Onde a gente está sempre aprendendo. Pesquisar é como se buscassem tesouros escondidos, pois contem palavras da vida eterna. Nossa salvação depende do conhecimento da verdade contida aonde? Nas Escrituras, Deus quer que a possuamos examinar ou examinar a preciosa Bíblia com coração que faminto. A gente estuda a Bíblia cinco minutos, ora dois minutos e acha que a fome e a sede já foram saciados. Olha, a vontade, quando a gente começa a ler, é não querer parar, não querer fazer mais nada. E só ler, ler com fome. Sondai a palavra de Deus como o mineiro som da terra para descobrir veios auríferos. São instruídos a dizer-nos, não confieis no próprio eu, mas confiar em quem? Em Deus. Esta é a medida pela qual somos julgados à vista do céu. A nossa fé em Deus. Tudo provém de fé. Nós estamos estudando nesse congresso as batalhas de fé. Os exemplos de quem viveu pela fé. E tudo é pela fé. A justiça é pela fé. A salvação é pela fé. A redenção é pela fé. A justificação é pela fé. A santificação tem que ser pela fé. Sabe por quê? Nós estamos tentando buscar a santificação por meios próprios. E não estamos deixando Deus atuar na nossa fé. Por isso nós temos que pedir em oração. Senhor, aumente a minha fé. Esse deve ser o nosso pedido a cada dia. Onde eu parei? Estudar as escrituras, pois nada estabelecerá tão firmemente vossa fé em Deus ou vossa crença em sua verdade, como isso. Se tiveres fé em Deus, não podereis deixar de sair vitoriosos. Eu esqueci de ler aqui no meio e procurar diligentemente realizar as obras de Deus. Aqui, o que peca contra mim violenta quem? A sua própria alma. Muito sério. Cristo, então, possibilitou que pusessem sua vida em prática. Tende suas preciosas palavras na Bíblia. Crede nelas. Nós temos que crer que quando a palavra de Deus fala, acontece. Se Deus falou que vai nos invitar a sua justiça e vai nos cobrir com o seu manto de justiça para que nós possamos ser fiéis a Ele, isso é real. Mas nós acreditamos assim, duvidando. Quando Deus fala, acontece. Quando Deus falou, haja luz. Ou por quê? Luz. Em quanto tempo, Sandra? Imediatamente. Quanto tempo demorou, gente? Frações de milhares de segundos que apareceu a luz. Quando Deus falou, apareçam os animais. Rapidamente apareceram os animais. Mas o homem, ele não falou, apareça o homem. Ele moldou o boneco de barro com a sua mão. Ele imprimiu naquele ser o seu caráter. Mas tudo que Deus fala, acontece. Crede nelas. Cumpri seus ensinos. Nunca duvideis da palavra de Deus. Esta palavra, se for recebida em nossa vida, vos refinará e santificará aumentando a vossa utilidade. Toda escritura é divinamente inspirada. Cuidado com aquela versão que fala assim. Toda escritura divinamente inspirada é boa. Dá a entender que nem toda é. Essa aqui é a versão certa. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Ensinar, redarguir, para corrigir e instruir em quê? Por justiça. Quantas vezes vocês já leram esse texto e não ligaram a justiça pela fé? Não é verdade? A escritura, ela está ensinando, redarguindo, corrigindo, para nos instruir em justiça. Para quê? Porque cobertos com a justiça de Cristo seremos o quê? Perfeito. Lê aqui, Ramon, por favor. Perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja perfeito. Como que o homem de Deus vai ser perfeito? Se ele aprender a justiça de Deus. Uma coisa depende da outra. Santificam-se na verdade. A tua palavra é a verdade. Hebreus fala, 4 em 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de dois filhos. E a gente tem um vício nisso. Mas nós sabemos que Deus requer de seus filhos a perfeição de caráter. Lá em Colossenses 1, 21 e 22 fala assim. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpados. Nós vamos ver aqui textos que mostram que Deus quer que a gente vença o pecado. Deus quer que sejamos puros, inculpáveis, irrepreensíveis e santos diante da face dele. Ele quer que nós possamos obter a vitória sobre o pecado. Mas eu vou passar aqui todos esses textos. Porque hoje é uma guerra espiritual. Mesmo no nosso meio. Muitos falam, claro, não é possível vencer. Você vai pecar até Jesus voltar. Não é isso que vocês têm ouvido hoje? Com tanta frequência? Nós vamos ver os textos aqui que mostram que não é assim. Mas tudo bem, nós vamos ver os textos. Tem que ter perfeição de caráter? Sim. Tem que obter a vitória sobre o pecado? Sim. É possível guardar a lei de Deus? Sim. Mas a pergunta é, como? É o como que nós vamos aprender hoje. Vamos lá. Então, estão preparados? Vamos embora. Vamos seguir. Avançar. Não é, senhor? Vamos avançar. A palavra dele, né? A marca é registrada. Todo aquele que, pela fé, obedece aos mandamentos, alcançará o estado de impecabilidade no qual Adão viveu antes da sua trilogiação. É possível viver na impecabilidade? Sim ou não? Sim. Como? Pela fé. Pela fé. Sem fé, é impossível obedecer os mandamentos de Deus. André? Oi? E exemplo disso foi Enoque. Isso? Enoque? Ah, sem graça. Enoque viveu pela fé. E alcançou um estado de impecabilidade. Deus quer que cada um de nós seja perfeito nele, a fim de representarmos perante o mundo a perfeição do seu caráter. Quer que estejamos de que forma? Estão conseguindo ler? Dizentos de pecado. Para não desapontarmos o céu e nem entristecermos o divino Redentor. Não quer ele que professemos o cristianismo sem prevalecermos da graça que nos pode tornar perfeitos e nada nos falta. Então é muito claro isso. Isso aqui é perfeição bíblica, tá irmãos? Não é perfeccionismo. As pessoas estão acusando aqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus de perfeccionistas. E o pior, que não entendem nem a definição do termo. O que é perfeccionista? Alguém pode me esclarecer o que é perfeccionismo? Carne santa. É o quê? É ser perfeito com as suas próprias forças. E quem depende 100% de Deus para obter a vitória sobre o pecado, isso é perfeição bíblica. Isso é a justiça de Cristo. Os hábitos erróneos precisam ser vencidos. Hábitos corretos precisam ser formados. Sobre a disciplina do maior mestre que o mundo já conheceu. Os cristãos precisam avançar. Para onde? Para a frente e para o algo. O que é o quê? A perfeição. Esta é o quê? A ordem divina. E ninguém pode dizer que não pode cumpri-la. Em vez disso, cada um deve dizer. Deus quer que eu seja perfeito. Mas ele me dará forças para transpor todos os obstáculos que bloqueiam o caminho da perfeição. Ele é a fonte de todo o sabedoria e poder. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Tem vários textos do Antigo Testamento onde Deus diz para a gente não se desviar nem para a esquina. Nem para a esquina. Para a direita e nem olhar para? Traz. Para a frente e para cima. Aham. Muito bom. A ordem é, portanto, sede vós perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 48. Nunca, essa ordem nunca teria sido dada se não houvessem sido tomadas as providências pelas quais pudéssemos tornarmos tão perfeitos em nossa esfera como Deus é na sua. Qualquer um que se rende, de que forma? Leiam, por favor. Totalmente. Totalmente a Deus. Só quem se rende totalmente a Deus é dado o privilégio de viver sem pecado. Em obediência à lei do céu. Deus exige de nós perfeita obediência. Agora a gente vai entender isso. Deus exige de nós. Mas a lei, ela quer uma obediência perfeita. E nós temos essa obediência perfeita para dar? Qual a obediência perfeita que ele olha? A de Cristo. E quando Jesus, ele olha a justiça de Cristo, o pecador arrependido é coberto com essa justiça. E quando Deus nos olha e vê, ele é justo, ela é justiça. Que coisa tremenda é isso, gente. Ninguém que pretenda ser santo é realmente santo. Aqueles que estão registrados como santos nos livros do céu não se apercebem deste fato. E são os últimos a proclamar a própria bondade. Quem está buscando fazer a vontade de Deus é chamado de Ah, esses perfeccionistas acham que são melhores do que os outros. São santinhos. Se soubessem a luta que cada um de nós está travando com o eu. E com as hostas das trevas para alcançar aquilo que Deus requer de nós. Nós somos miseráveis, pobres, cegos e inúmeros. E carecemos da misericórdia de Deus. Quem está buscando a santificação nunca vai se achar perfeito. Nunca vai se achar santo. É Deus que os olha. Porque a gente olha para a justiça de quem? De Cristo. Quando a gente olha o caráter de Cristo, a gente vê a nossa indignidade. A nossa pequenez. Como nós estamos longe daquilo que Deus requer. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição. E põe diante de nós quem? Nós já estudamos ontem o exemplo do caráter de Cristo. O Salvador mostrou por meio de sua humanidade consumada. Por uma vida de constante resistência ao mal. E com a cooperação da divindade podem os seres humanos alcançar. Quando? Nesta vida a perfeição de caráter. Nesta vida. Antes do fechamento da porta da graça. Irmãos. Essa história que estão dizendo que a perfeição de caráter só vai acontecer depois do fechamento da porta da graça. Que só depois da porta da graça que nós vamos parar de pecar. Só na volta de Jesus vamos parar de pecar. Isso é falácia de Satanás. Não caiu nessa. Sabe por quê? Porque se nós falarmos que Jesus tem que continuar perdoando o pecador que está pecando. E eu não passei aqui na minha área de atuação. Que o pecador peca e pede perdão. Peca e pede perdão. Peca e pede perdão. Até a volta de Jesus. Ele iria sair do santuário celestial? Não. Ele iria continuar lá para perdoar. Mas Jesus iria falar. Basta. Chega. Acabou. Se você se um anjo teria aberto a porta da Arquita, teria uma entrada. Exatamente. É verdade, Senhor. Então, Jesus vai sair do santuário celestial. Ele vai acabar em intercessão. Ele vai acabar em intercessão porque ele terá um povo perfeitamente unido na verdade. Um povo perfeitamente unidos em pensamento, em caráter, em pureza de vida. Porque ele vai fazer em nós aquilo que ele quer, completar essa obra totalmente em cada um de nós. Então, será um milagre. O maior milagre da vida não é um coxo andar, não é um céu enxergar, não é nem um homem ressuscitar. O maior milagre da vida é a transformação do ser humano que Deus tenta ter. Isso é o milagre. E nós somos esse vaso novo que Deus quer transformar e fazer esse milagre em cada um. Não é nessa vida. Deus nos toma pela mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Colossenses 1, 26, 27, 28. Nós vamos repetir esse texto. O mistério que esteve oculto desde os séculos. Qual é o mistério? Cristo em voz, esperança da glória. A quem anunciamos, admoçando a todo homem, ensinando a todo homem e toda sabedoria. Para que apresentemos o quê? Todo homem perfeito em Jesus Cristo. Esse é o mistério oculto. Os que querem ser santos no céu, precisam ser santos aonde? Na terra. Pois quando deixarmos a terra, levaremos nosso caráter conosco. E isto será simplesmente levar conosco alguns dos elementos do céu, que nos foram comunicados através de quê? Pela justiça de Cristo. Vamos sempre bater na tecla. O que faz a nossa mudança, do nosso caráter, não é nada além da justiça de Cristo. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Justiça é o quê? Qual a definição de justiça? Santidade, semelhança com Deus. A justiça se acha concretizada em Cristo. A justiça é fazer o certo porque é certo. A justiça é ter atos e pensamentos bons. A justiça é fazer o bem. A justiça é se desviar do mal. Isso é a justiça de Cristo. Recebemos a justiça recebendo-o a Ele. Não por meio de penosas lutas ou fatigantes lida. Nem de dádivas ou sacrifícios que alcançamos a justiça. Ela, porém, é gratuitamente dada a toda alma que dela tem o quê? Fome e sede. Agora a pergunta que eu faço. Você está com fome e sede da justiça de Cristo? Sim. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque serão fartos. Vocês sabem o que significa essa bem-aventurança? Não é justiça humana. Ah, eu tenho fome e sede de fazer justiça. Não. Quem tem fome e sede da justiça de Deus vai ser farto porque Ele vai dar. É, Senhor, eu quero parar de pecar. Senhor, eu quero viver uma vida santa diante de Ti. Eu quero ter atos bons, pensamentos bons. Eu quero ter só o Seu caráter na minha vida. Eu quero desenvolver compaixão, amor, gentileza, bondade, longabilidade, benignidade, fé, mansidão. Eu quero não me irritar. Eu não quero me irar. Isso é ter fome e sede de justiça. E falar, Senhor, eu quero. E sabe o que Ele fala? Eu te dou. Então, se nós quisermos e temos essa fome, seremos bem-aventurados. E o vós, todos os que têm sede, vim de as águas e os que não têm dinheiro, vim de comprar e comer sem dinheiro e sem preço. Essa justiça é dada de que forma? Sem dinheiro e sem preço? De graça. De graça. Sua justiça vem de mim. Olha, você não tem justiça. Atua como o trapo de mundice. Ele fala, a tua justiça que de mim procede. Ela vem de mim, diz o Senhor. E este será o nome com o qual o nomearão. O Senhor, justiça, nosso Senhor. Vocês estão vendo o livro de Jeremias e Isaías aí? Falando sobre esse termo. O que Deus já quer? Perfeição. Nada menos do que perfeição. Mas se quisermos ser perfeitos, não devemos confiar no próprio eu. Diariamente precisamos saber e compreender que o próprio eu não deve ser objeto de confiança. Devemos apegar-nos às promessas de Deus com firme fé. Podemos vencer, sim, plenamente e inteiramente. Jesus morreu para prover um meio de escape para nós. Para que possamos vencer o mau gênio, cada pecado, cada tentação e nos assentarmos, afinal, com Ele. Então é possível. Cristo assumiu a humanidade. Nós estudamos esses dois dias. Com qual natureza? Pecaminosa. Não é caráter. Caráter não pecou. Natureza caída. Sujeito às tentações. Sujeito com probabilidade de pecar, assim como nós. Mesmo com não só físico, mas mental, moral e espiritual. Nós vimos todos esses textos. E suportou o ódio do mundo para que pudesse mostrar aos homens e mulheres que eles podiam viver sem pecado. Que suas palavras, suas ações, seu espírito podiam ser santificados a Deus. Podemos ser cristãos perfeitos se manifestarmos em nossa vida esse poder. Aí nós teremos a mente de Cristo. Aí nós seremos participantes da natureza divina. Aí sim nós teremos o coração de Deus lado a lado. Isso é promessa linda demais. Deus te abençoe. Amém. Amém.